Fala, galera! Tudo bem com vocês? Mais uma aula, então, de nutrição aplicada ao esporte. Quando nós falamos de aminoácidos e a sua relação com o exercício físico, nós temos que falar de um ciclo bastante importante que se chama ciclo da lanina glicose. A lanina, que é um aminoácido não essencial, ela age diferente, por exemplo, da leucina no músculo. Trabalha em conjunto com outro aminoácido não essencial, que é a glutamina. Então, o músculo em exercício, ou até mesmo em condições adversas, como, por exemplo, uma hipoglicemia ou um genjum prolongado, o corpo utiliza de proteínas musculares. Então, o fato de se ter as proteínas utilizadas para a contrabilidade muscular ou até mesmo para o exercício em si, vai liberar esses aminoácidos para o músculo, vai formar NH4, que é a amônia. E, nesse caso, além dos aminoácidos, nós temos a utilização de glicose no exercício. A quebra da glicose para se tornar energia vai gerar um metabólico chamado lactato. Bom, esse lactato volta a ser piruvato. Então, o ciclo, na verdade, é a glicose piruvato-lactato. Mas o lactato volta a ser piruvato via uma enzima chamada lactato desidrogenase, ou seja, LDH. E, nesse caso, nós temos a utilização do piruvato para formar alanina. Como é que isso acontece? O piruvato torna-se alanina porque um grupamento amina, ou seja, o NH2, do glutamato ou da glutamina é fornecido ao piruvato para formar alanina. O resultado da saída do grupo amina do glutamato ou da glutamina forma o alfacetoglutarato, que vai lá para o ciclo de Krebs. Vai ser utilizado para geração de energia no ciclo de Krebs. Bom, uma vez formado a alanina pelo piruvato, a alanina cai no sangue, passa pela corrente sanguínea, vai, 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 chega no fígado. E, no fígado, a alanina, ela volta a ser piruvato. Então, ela faz o contrário agora. Ela fornece o grupo amina para o alfacetoglutarato, que está lá dentro do fígado, que volta a ser glutamato. E a alanina perde esse grupo amina e volta a ser piruvato. O que acontece com esse glutamato? Forma uma amônia, depois forma a ureia e vai ter o ciclo da ureia. Então, a identificação da ureia é interessante para saber o quanto de proteína você está degradando no seu dia ou até mesmo no exercício. E esse piruvato, o que acontece com ele? Esse piruvato volta a ser glicose pelos procedimentos que nós chamamos de gliconeogênese. Gliconeogênese hepática. E, no caso, essa glicose formada a partir da alanina, que foi formada lá pelo processo de formação de lactato e voltou a ser piruvato, essa glicose cai novamente na corrente sanguínea e volta para o músculo para novamente ser utilizado durante o exercício, para a continuidade do esforço. Então, olha que interessante. Existia uma época em que a formação de lactato, ou seja, piruvato depois lactato, nós dizíamos que era para ser evitado, porque o lactato era um metabólico que não poderia ser utilizado como fonte de energia. Mas descobriu-se, na medida que a bioquímica do exercício foi avançando, em que o lactato sanguíneo volta a ser piruvato e é utilizado pela alanina. Então, esse é o cicloanalina glicose que acontece com o nosso corpo durante um exercício, durante o esporte. Então, a importância de a gente ter os aminoácidos corretos, ter uma dieta balanceada, uma suplementação controlada para que o nosso corpo, nosso músculo, consiga produzir o máximo de energia dentro do objetivo do atleta ou do praticante de exercícios físicos. Agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até os próximos encontros.